Oi gente, eu assisti agora há pouco a participação de Lula no Flow e vou focar especialmente em três assuntos, especialmente do final da entrevista em que Lula falou de teto de gastos, reforma tributária e regulação da mídia. Mas teve muito mais coisa na conversa, inclusive Lula deu uma cutucada no pai do Neymar, porque quando ele foi questionado sobre o Neymar estar apoiando o Bolsonaro, o Lula disse não, ele tem todo o direito de apoiar o candidato que ele quiser, mas pode ser que ele esteja com medo de eu dar uma checada no acordo que o Neymar e o pai do Neymar fizeram com a Receita Federal, e aí o Igor achou o bico e começou a rir. Aliás, Lula mais uma vez demonstrou ao longo dessa entrevista, ao longo desse diálogo, dessa conversa, uma característica fundamental dele, ele tem um carisma, uma capacidade de conexão emocional, de dialogar com a pessoa e fazer a pessoa perceber e refletir sobre sua experiência de vida, ele falou da mãe dele, ele falou do quando ele passou fome, as dificuldades, e ele fala de uma maneira sobre isso que realmente toca na emoção, toca na dimensão emocional, e nesse aspecto realmente é difícil pensar em um político tão habilidoso quanto o Lula na história política brasileira, com a capacidade que ele tem de se comunicar com a população e de comunicar ideias e emoções. Bem, Lula foi questionado no final da conversa sobre teto de gastos, e o posicionamento dele é o mesmo posicionamento que está nas diretrizes programáticas anunciadas pela PT, é o posicionamento de ser contra o teto de gastos. E a justificativa que Lula deu foi absolutamente excelente. Ele disse, ok, é o teto de gastos para garantir o dinheiro da especulação, dos juros para o banco, para a especulação financeira, mas garante para eles, eles estão fora do teto, enquanto isso limita o investimento em saúde, limita o investimento em educação, não garante políticas públicas que beneficiam os mais pobres. Então é um teto que acaba protegendo os mais ricos, garante o investimento e garante o dinheiro público para eles, mas que estrangula, que prende o investimento que beneficia os mais pobres. Aí ele diz, não, esse tipo de teto não pode ser mantido, tem que se elevar o teto, aí ele fez metáfora, o teto do salário mínimo, o salário mínimo tem que crescer, temos que aumentar acima da inflação, temos que ver um teto maior para o investimento em saúde, em educação. E aí ele trouxe a ideia, que ele tem insistido já há algum tempo, que colocar dinheiro na saúde, no SUS, colocar dinheiro na educação não é um gasto, é um investimento. E é um investimento em pessoas, para melhorar a vida das pessoas. Ele insistiu muito, por exemplo, em programas como o ProUni, entre outros. Na ideia de que tem que se investir na formação de pessoas, de ter mais pessoas com melhor formação, mais pessoas com mestrado, com doutorado, mais pessoas que ampliem sua formação. E eu, como sou uma pessoa que fiz licenciatura, bacharelado, mestrado e doutorado, fico muito feliz de ver alguém que está investindo na educação, apostando na educação como caminho para o futuro do Brasil, para o Brasil se tornar mais competitivo. Então ele rechaçou completamente a ideia de teto de gastos, porque o teto de gastos, como ele foi construído no Brasil, ele protege os interesses da especulação financeira, enquanto ele limita os investimentos em seres humanos. limita o investimento na melhoria da vida das pessoas. Então, foi muito bom ver esse aspecto que está no programa aparecer na conversa com o Igor no Flow. Ele foi também questionado sobre a reforma trabalhista. E ele disse que a legislação do trabalho não é voltar ao passado, não é revogar para voltar ao passado, mas ela tem que ser adequada, atualizada, levando em conta as novidades. Por exemplo, gente que trabalha para aplicativos. Eles precisam ter proteções e garantias e não estar tão desprotegidos, sendo iludidos que são empreendedores, quando eles fazem parte da classe trabalhadora. Mais um posicionamento excelente e sinaliza que não vai ser uma revogação da reforma trabalhista, mas vai ser uma atualização, uma modificação da reforma trabalhista que aconteceu. E aí, em alguns pontos, sim, alguns pontos que violentaram direitos do trabalhador, esses pontos devem ser revistos. E, aliás, isso já faz parte de uma negociação entre o PT e o PDT, de um marco do trabalho que eles estão discutindo e que o Carlos Lupe tem levado para discussão junto ao grupo do PT que faz justamente essa política de governo, que foi o pessoal que montou as diretrizes junto com outros partidos. Porque as diretrizes programáticas foram trabalhadas com o PT, PSOL, PSB, PCdoB e outros partidos, o PV, Cidadania, o Rede, todos eles participaram da confecção desses princípios programáticos que envolvem uma atualização da reforma trabalhista. Sob regulação de mídia, mais uma vez, Lula desfez um mito comum na cabeça da direita, que seria censura. Não, é pluralidade. A mídia já tem um marco regulatório, mas que, diante de tantas notícias falsas, ele meio que caducou. Ele precisa ser atualizado. E ele defendeu, Lula, que isso fosse feito em diálogo com a sociedade. Ele não foi explícito, mas eu penso que isso vai ter que passar por um processo de uma PEC, de uma proposta de emenda constitucional. E nessa proposta de emenda constitucional, ela vai ter que ter dispositivos para tratar com mais firmeza a determinado tipo de calúnia, de mentiras graves sobre pessoas feitas nas redes sociais. Isso vai ter que ser regulamentado de uma forma mais clara e mais firme para que notícias falsas e pessoas que compartilham notícias falsas sejam punidas. de forma pedagógica. Pode ser com multas, enfim. E é claro que os casos mais graves vão ser objeto de processos, mas para que de forma pedagógica se ensine à população que mentir nas redes sociais é errado. Porque o que as notícias falsas e essa disputa política acabou produzindo foi que as pessoas não ligam mais se o que elas estão compartilhando é verdade ou mentira. Não checam e acham que não têm responsabilidade sobre isso. Podem divulgar. É muito importante que a legislação sobre isso modifique, não para censurar a opinião que tem que ser livre, a perspectiva que tem que ser livre e plural, mas para punir e educar a população de que caluniar, mentir e produzir notícias falsas é uma coisa moralmente, eticamente errada e deve ser legalmente punida. Já existem leis sobre isso, mas elas não ainda estão totalmente adaptadas ao que nós vivemos. Enfim, fora esses três temas, esses três grandes temas, o Lula foi realmente sedutor, brincalhão, fez o Igor rir, o programa atingiu mais de um milhão de seguidores. Quando eu estou fazendo esse vídeo, deve estar caminhando para dois milhões de visualizações e vai ter muito mais do que isso, com certeza. E é importante para Lula falar com a população mais jovem, falar com o público mais jovem, que talvez não sejam o seu público, não é a parte da juventude que vota nele, e quem sabe conseguir eleitores, conseguir pessoas ali e também reduzir a abstenção e reduzir o número de pessoas que votam em branco. A abstenção e os votos brancos e nulos para poder se fortalecer nessa eleição. Eu acho que a participação dele foi excelente e trouxe um elemento forte de humanidade importante nesses tempos que tanta coisa de ruim tem sido normalizada pelo bolsonarismo. O bolsonarismo tem normalizado negacionismo, tem normalizado calúnias, tem normalizado muita coisa errada. E foi bom ver o Lula trazendo mais humanidade, empatia numa conversa pública. Eu particularmente gostei bastante desse aspecto. Enfim, e o conteúdo também, na questão do teto de gastos, na questão da reforma trabalhista, tivemos posicionamentos claros e importantes que reforçam aquilo que já estava no programa de diretrizes programáticas, divulgado junto ao TSE pela coligação Brasil é Esperança. Enfim, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a nova máquina do tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro, apoiador do canal, quem sabe faz um dos nossos cursos onde a gente aprofunda uma variedade grande de conteúdos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.